É considerado o derradeiro sacrifício, mas é também visto como um ato de desespero. Theresa May partiu à conquista dos votos dos conservadores que estão contra a forma como conduziu a saída da União Europeia. Estou preparada para deixar um mandato mais cedo do que pensava para garantir o que está certo para o país e para o partido. Foi o que disse numa reunião à porta fechada, acrescentando que sabe que há um desejo por uma nova abordagem e uma nova liderança na segunda fase das negociações do Brexit. Uma estratégia arriscada até porque não parece ter somado apoio depois da declaração, nomeadamente junto dos unionistas. Chegámos a um ponto em que o mais correto é dizer-lhe que não podemos apoiar aquele acordo. Não há sequer garantia de uma nova votação do acordo na Câmara dos Comuns. O Presidente do Parlamento exigiu alterações substanciais para admitir a possibilidade. Esta quarta-feira, nenhuma das oito opções de saída do Reino Unido à União Europeia propostas à votação no Parlamento Britânico foi aprovada foram as propostas dos deputados depois da decisão do Parlamento de tomar conta do processo. No que diz respeito à moção do Sr. Kenneth Clark sobre a união aduaneira, os sims foram 264, os não foram 272, os não os ganham. A proposta do deputado conservador foi a que mais se aproximou de uma vitória. Kenneth Clark pôs na mesa uma união aduaneira. O chumbo destas propostas indicativas fortalece o Executivo, que volta a dizer que o acordo negociado com Bruxelas é a melhor opção. Se acreditam no cumprimento do resultado do referendo saindo da União Europeia com o acordo, então é necessário apoiar o entendimento alcançado. Se não o fizermos, não há garantias sobre onde é que este processo termina. Esta quinta-feira, o governo multiplica-se em reuniões para tentar inverter o sentido de votos de alguns deputados conservadores, unionistas ou independentes.